O que seria de mim, meu Deus, sem a fé em Antônio? O que seria de mim, meu Deus, sem a fé em Antônio? A luz desceu do céu, clareando o encanto da espada espelhada em Deus, viva, viva, meu santo. O que seria de mim, meu Deus, sem a fé em Antônio? A luz desceu do céu, clareando o encanto da espada espelhada em Deus, viva, viva, meu santo. Saúde que foge, volta pro outro caminho amor que se perde, nasce outro no ninho maldade que vem e vai, vira flor na alegria Trezinha de junho é tempo sagrado na minha Bahia O que seria de mim, meu Deus, sem a fé em Antônio? O que seria de mim, meu Deus, sem a fé em Antônio? A luz desceu do céu, clareando o encanto da espada espelhada em Deus, viva, viva, meu santo. Antônio, querido, preciso do seu carinho se ando perdido, mostre novo caminho Nas tuas pegadas claras, trilho o meu destino Estou nos teus braços como se fosse Deus menino O que seria de mim, meu Deus, sem a fé em Antônio? O que seria de mim, meu Deus, sem a fé em Antônio? A luz desceu no céu, clareando o encanto A espada espelhada em Deus, viva, viva, meu santo Salve Santo Antônio, salve meu Pai Ogum Salve todos os santos com amor e luz Gratidão, gratidão, paz e luz Música feita com coração